Bom, bem-vindos à nossa segunda aula. Então, iremos começar com a notação musical. Então, bem simples, a cada aula agora irá entrar uma nota nova, certo? Essa nota relaciona ao A. Então, o A é Lá. Então, o que vamos fazer agora? Iremos, então, fazer um estudo de memorização da nota Lá. Então, teremos 11 vezes a repetição A é Lá, para ajudar na nossa memorização, certo? Então, vamos começar. A é Lá. 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 11 vezes começa a influenciar o subconsciente, né? A nossa memorização. Lógico que vamos fazer muito mais. E vamos memorizar aqui A é Lá. Agora, voltando ao trêmulo, todas as aulas. Então, toda vez que pegar no instrumento, na guitarra, no violão, no contrabaixo, né? O trêmulo do violão é com a palheta. Do baixo e do violão é indicador e médio. A guitarra é palheta, certo? Certo? Então, vamos um pouquinho mais rápido agora. Então, como eu disse, é muito importante essa técnica. Por isso, iremos repeti-la em todo... em todas as aulas. Certo? Então, nessa aula, né? Quando a gente estiver online, eu vou colocar ela a 40 BPM. Então, do mesmo jeito das aulas que a gente já fez, né? Que fizemos lá na estação. Então, vai ter uma hora que eu vou mais rápido. Certo? Para vocês tentando me acompanhar. E lógico que depois eu volto com o indicador, indicando a nota, né? O tempo, novamente. Então, esse exercício em casa, né? Por dia, eu aconselho fazer 10 minutinhos dele por dia, né? Então, a gente se organiza, né? E vamos nos organizar nos estudos pra isso, né? Pra gente ter um cronograma de estudo, né? Essas aulas vão servir pra isso. Gradualmente, a gente ir evoluindo também, né? Certo? E manter o cronograma de estudo. Então, esse exercício do trâmulo... Então, eu aconselho fazer uns 10 minutinhos por dia, certo? Agora, a gente vai pro outro assunto. Na aula passada, fizemos os dedos, né? Polegarem. 1, 2. Agora, vamos fazer polegar 1, 3. Certo? O dedo 1 virá na nona casa, tocando com o indicador. Sempre com o apoio, igual o trâmulo. E o dedo 3 passa agora a vir para a décima primeira casa. Então, vamos tocar o indicador com o dedo 1. E o dedo 3 com o dedo médio. Mesma coisa, não soltamos o dedo 1 quando estivermos tocando o dedo 3. Uma que fica uma postura horrível e outra que perde toda a validade do exercício, certo? Então, um dedo de cada vez. Então, toco o 1, toco o 3, subo, solto o 3 e toco o 3 em cima. Então, eu vou fazer esse exercício, né? Bem lento. Cabeça do dedo. Os dedos bem rente ao trasto. Também uns 10 minutinhos ao dia. O contrabaixo começa na corda sol, né? A guitarra e o violão é como está no vídeo. As 6 cordas. Então, conforme a sua técnica, eu vou organizar também as batidas por minuto. Então, se você já tem um pouquinho mais de técnica, então você vai ter um outro ritmo para estudar. Certo? Se você ganhou esse ritmo, você vai ter um outro ritmo para estudar. Então, as técnicas não ficarão só presas nesse tempo. Então, conforme você vai adquirindo capacidade de tocar em determinado ritmo, eu vou passar um novo ritmo. Então, iremos cada vez melhorar mais. Correto? O próximo assunto dessa aula é o acorde de Lá e o de Mi, né? O de Lá já vimos. E o de Mi, agora vamos aprender. Então, quando a gente tira o dedo 1, sobe o dedo 2 e 3 para as cordas 5 e 4, na mesma casa 2, e colocamos o dedo 2 e colocamos o dedo 1 na primeira casa terceira corda, a gente tem o acorde de Mi. Então, eu vou repetir. Temos o acorde montado de lá. Tira o dedo 1. Vou subir o dedo 2 e 3 para as cordas 5 e 4, na mesma casa 2, e colocar o dedo 1 na terceira corda. Lembra que contamos de baixo para cima. Então, esse é o acorde de Mi. Então, o que nós vamos começar nessa aula? A fazer a troca do acorde de Lá e de Mi, com a mão esquerda. Então, o que a gente faz? Ah, tem um, né? Por um determinado tempo, ali, sempre 10 minutinhos, jogamos o treino do Lá para o Mi. Então, eu vou pegar o Lá, com a mão esquerda, vou ir para o Mi, com a mão esquerda, e vou ficar fazendo a troca, até eu ter uma habilidade dessa troca, uma coordenação motora, certo? Faça tudo devagar, tira um dedo, sobe o 2 e 3, coloca o dedo 1, solte todos os dedos, monte o Lá, e assim, sucessivamente, até dominar. Dominou? Coloca o nosso ritmo da marchinha. Então, como vamos organizar isso? Vamos fazer duas marchinhas para o Lá, e duas marchinhas para o Mi. Então, Lá, Lá, duas marchinhas, Mi, Mi. Então, vamos fazer nesse ritmo. E não tenha pressa, ainda não conseguiu, certo? Porque isso leva um tempo, e lógico, com os estudos diários, cada vez a gente vai lapidando mais, certo? E aí, a hora que tiver legal, a gente começa os trabalhos, né, com as músicas com o Lá e Mi. Bom, fechando a aula do Lá, vamos fazer Escravo de Jó, só com o Lá. Um ritmo mais alegre. Escravo de Jó, jogava o caxanga, tira, põe, deixa ficar, guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá, guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá. É isso aí, até a terceira aula. Até mais, e bom estudo.